Décima quarta sessão ordinária da primeira sessão legislativa da décima quarta legislatura da Câmara Municipal de Itapevi. Quero cumprimentar todos os presentes na galeria, a imprensa presente, em especial nossas crianças do CEMEB Antônio Manuel de Oliveira. Bom dia, crianças! Bom dia! Cumprimentar as responsáveis Adriana de Souza, a coordenadora, a Lagrimar e a Kelly, professora. Obrigado pela presença de vocês. Cumprimentar também nossas crianças do CEMEB Presidente Tancredo Neves. Bom dia, crianças! Bom dia! Cumprimentar também as professoras Telma, a Adriana e a nossa vice-diretora Miltz. Obrigado pela presença. Peço desculpa a todos pela demora, tivemos um problema de sistema aqui, então vamos prosseguir a sessão manualmente. Solicito ao secretário do bloco que faça a chamada dos nobres vereadores. Adriano Camargo Antônio. Presente! Aqui, Denis Mohamed Courane. Anderson Cavanha. Presente! Camila Godói da Silva. Cícero Aparecido de Souza. Presente! Denis Lucas de Oliveira. Presente! Eduardo Sanches Casagrande. Eduardo Zampieri Petruzzi. Erundina Ferreira Godói. Presente! Ivonildo Andrade da Hora. José Aparecido Ramos. Presente! Marisa Martins Borges. Paulo Rogério de Almeida. Presente! Rafael Allan de Moraes Romero. Presente! Renato Passos da Cruz. Presente! Tiago da Silva Santos. Presente! Yasserissa Courane. Presente! Boa, meu! Um dia já estão me derrubando. Havendo número regimental, a sua proteção de Deus declaro instalada a presente sessão. Solucito ao segundo secretário que efetue a leitura de um trecho bíblico. Salmos, capítulo 75, versículo 1. A Ti, ó Deus, glorificamos. A Ti damos louvor, pois o Teu nome está perto. As Tuas maravilhas o declaram. Amém. Solicito a senhora secretária que faça a leitura dos requerimentos de um minuto de silêncio em homenagem póstuma às senhoras Maria Eduarda da Conceição, Alzeny Lima Ferreira Barbosa e Maria Evangelina Pereira Silva do Amaral. E aos senhores Santino Correia Seabra, Elias Viana de Carvalho, Elias Antônio Silvério da Silva. Excelentíssimo senhor Anderson Cavanha, presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Som. O vereador Tiago da Silva Santos vem respeitosamente à presença de V. Exª requerer um minuto de silêncio na sessão do dia 31 do 10 de 2017, pelo falecimento de Maria Eduarda da Conceição, ocorrido no dia 24 do 10 de 2017. Requeiro ainda que seja dada a ciência à família enviando correspondência. Itapevi, dia 30 de outubro de 2017, Tiago da Silva Santos, vereador. Excelentíssimo senhor Anderson Cavanha, presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Cícero Aparecido de Souza vem respeitosamente à presença de V. Exª requerer um minuto de silêncio na sessão do dia 31 do 10 de 2017, pelo falecimento do senhor Alzeny Lima Ferreira Barbosa, ocorrido no dia 29 do 10 de 2017. Requeiro ainda que seja dada a ciência à família enviando correspondência. Itapevi, dia 30 de outubro de 2017, Cícero Aparecido, vereador Aparecido Podemos. Excelentíssimo senhor Anderson Cavanha, presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Eu, vereador Rafael Allan de Moraes Romeiro, venho respeitosamente à presença de V. Exª requerer um minuto de silêncio na sessão do dia 31 do 10 de 2017, pelo falecimento da senhora Alzeny Lima Ferreira Barbosa, ocorrido no dia 29 do 10 de 2017. A estimada e querida cidadã, nascida em 3 de novembro de 76, em Antenor, Navarro, Paraíba, profissão auxiliar de limpeza, casada com a Dilson, deixa dois filhos, Jefferson e Caroline. Versículo bíblico, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Segundo Timóteo 4, 7. Requeiro ainda que seja dada a ciência à família enviando correspondência. Itapevi, dia 30 de outubro de 2017, vereador Rafael Allan de Moraes Romeiro, vice-presidente, professor Rafael Allan, podemos. Excelentíssimo senhor Anderson Cavanha, presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Paulo Rogério de Almeida, vem respeitosamente à presença de vossa excelência, requerer um minuto de silêncio na sessão do dia 31 do 10 de 2017, pelo falecimento da senhora Maria Evangelina Pereira Silva do Amaral, ocorrido no dia 26 do 10 de 2017. Solicito que seja enviada a nota ao endereço do declarante para que o mesmo seja informado sobre essa singela homenagem póstuma. Itapevi, dia 26 de outubro de 2017, doutor Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho PV. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itapevi, Anderson Cavanha, bruxão do táxi, vem respeitosamente à presença de vossa excelência, requerer um minuto de silêncio na sessão do dia 31 do 10 de 2017, pelo falecimento do senhor Santino Correia Seabra, ocorrido no dia 25 do 10 de 2017. Requeiro ainda que seja dada a ciência à família enviando correspondência. Itapevi, dia 26 de outubro de 2017, Anderson Cavanha, bruxão Cavanha, PR. Excelentíssimo senhor Anderson Cavanha, presidente da Câmara Municipal de Itapevi, Cícero Aparecido de Souza, vem respeitosamente à presença de vossa excelência, requerer um minuto de silêncio na sessão do dia 31 do 10 de 2017, pelo falecimento do senhor Antônio Silvério da Silva, ocorrido no dia 29 do 10 de 2017. Requeiro ainda que seja dada a ciência à família enviando correspondência. Itapevi, dia 30 de outubro de 2017, Cícero Aparecido, vereador Aparecido Podemos, Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itapevi, Anderson Cavanha, bruxão do táxi, vem respeitosamente à presença de vossa excelência, requerer um minuto de silêncio na sessão do dia 31 do 10 de 2017, pelo falecimento do senhor Elias Viana de Carvalho, ocorrido no dia 30 do 10 de 2017. Requeiro ainda que seja dada a ciência à família enviando correspondência. Itapevi, dia 30 de outubro de 2017, Anderson Cavanha, bruxão Cavanha, PR. Em deferimento aos requerimentos de homenagem póstuma a vários munícipes da nossa cidade, cumpriremos um minuto de silêncio. Obrigado. 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 Solicito a senhora secretária que faça a leitura da ata que se encontra em pauta, que desde já se considera aprovada, independentemente de votação, salvo observação de algum vereador. Ata da 33ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Itapevi. Solicito a senhora secretária que faça a leitura da justificativa de ausência do vereador Anderson Cavanha ocorrido na sessão ordinária do dia 24 de outubro de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itapevi, eu, Anderson Cavanha, bruxão Cavanha, venho por meio desta justificar a minha ausência, a vossa excelência e demais vereadores aqui presentes, na sessão ordinária do dia 25 de outubro de 2017, a qual não pude comparecer por estar em Brasília, tratando de assuntos do legislativo. Contando com a colaboração de vossa excelência e vereadores, antecipadamente agradeço. Itapevi, 26 de outubro de 2017, Anderson Cavanha, bruxão Cavanha, PR. Coloco a justificativa de ausência do vereador bruxão Cavanha para a prestação do plenário, se todos os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito a senhora secretária que faça a leitura dos projetos que se encontram em pauta para serem lidos, encaminhados às comissões, e que desde já se encontre à disposição dos senhores vereadores para receber emendas. Processo número 235-2017. Projeto de decreto legislativo 056-2017. Interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Assunto, dispõe sobre o ortórga de título de cidadão benemérito ao senhor Apóstolo Manuel Cunha Filho e da outras providências. Autor, Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho. Processo 236-2017. Projeto de lei número 175-2017. Interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Assunto, inclui a caminhada com Cristo no calendário oficial de emancipação política e administrativa de Itapevi. Autor, todos os vereadores. Processo número 237-2017. Projeto de lei número 176-2017. Interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Assunto, dispõe sobre a oficialização da nomenclatura do algrado denominado Rua Rio Jordão Jardim Santa Rita. Autor, Cícero Aparecido de Souza. Vereador Aparecido. Obrigada. Solicito, senhora secretária, que faça a leitura das correspondências que se encontram em pauta. Itapevi, 20 de outubro de 2017. Ofício número 1112-2017. Assunto, resposta ao requerimento 793-2017, do vereador Eduardo Zampieri Petrucci, Eduardo Kiko. Excelentíssimo senhor vereador, sirva-me do presente para encaminhar a vossa excelência resposta da Secretaria Municipal de Planejamento em atenção ao documento supracitado recebido nesta Secretaria de Governo. Ao ensejo, renova o protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Marcos Godói, secretário de Governo. Memorando número 1035-2017. Itapevi, 11 de outubro de 2017. Aos cuidados, Secretaria de Governo. Assunto, resposta ao processo de número 16042-2017, requerimento 793-2017, da Câmara Municipal de Itapevi. Referente à canalização do Córrego Paim. Interessado, excelentíssimo senhor vereador Eduardo Zampieri Petrucci. Prezado secretário, vimos por meio deste informar a vossa senhoria que já existe projeto para canalização do Córrego Paim. Porém, a realização desta obra demanda a execução de desapropriação de imóveis existentes ao longo do curso do Córrego. Situação esta, que esta Secretaria estará desenvolvendo estudos técnicos e financeiros que o caso requer. Sendo só para o momento e reiterando protestos de estima e elevada consideração. Respeitosamente, Engenheiro Antônio Carlos de Amaral Cardoso. Itapevi, 20 de outubro de 2017. Ofício número 1113-2017. Assunto, resposta ao vereador Denis Lucas de Oliveira. Referente ao requerimento 830-2017. Excelentíssimo senhor vereador, sirvo-me do presente para encaminhar a vossa excelência a cópia da resposta da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Em atenção ao documento supracitado recebido nesta Secretaria de Governo. Ao ensejo, renova protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Marcos Godói, Secretário de Governo. Memorando o número 638-2017. Itapevi, 9 de outubro de 2017. Da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Aos cuidados da Secretaria Municipal de Governo. Assunto, processo 016-965-2017. Prezado secretário, vimos por meio desta encaminhar a vossa senhoria a devolutiva em relação ao processo encaminhado a esta Secretaria de Educação e Cultura. Informamos que a compra de placas com identificação e número de telefone estão em processo de licitação, onde serão confeccionados e após será realizada a fixação das placas em todas as unidades escolares deste município. Atenciosamente, Elton Toledo, Coordenador de Infraestrutura, Mitchell, Christopher Evangelista, Sombra, Diretor de Infraestrutura, e Virginia Soares, Secretária de Educação. Itapevi, 20 de outubro de 2017, ofício número 1115-2017. Assunto, resposta ao vereador Rafael Alan de Moraes Romero, referente a indicações 1276-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1287-2017. Excelentíssimo senhor vereador. Questão de ordem ao vereador Iácia. Bom dia a todos. Senhor presidente, gostaria que fossem encaminhados os ofícios aos gabinetes, tendo em vista os requerimentos que temos em pauta. Coloco a questão de ordem do nobre vereador para a prestação do plenário. Se todos os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Obrigado. Solicito a senhora secretária que efetue apenas a leitura dos ofícios diversos. Caixa Econômica Federal, ofício 117-2017, Osasco, 24 de outubro de 2017. A sua excelência, o senhor Anderson Cavanha, presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Concopa a sua excelência, o senhor Igor Soares Ebert, prefeito municipal. Assunto, créditos de recursos financeiros, orçamento geral da União. Senhor presidente, notificamos a vossa excelência o crédito do recurso financeiro sob bloqueio em 24 de outubro de 2017 no valor de R$ 1.614.641,80 na conta vinculada ao contrato de repasso de número 0350.991-85 firmado com a Prefeitura Municipal de Itapevi, assinado em 2 de outubro de 2011 no âmbito do programa de drenagem urbana e controle de erosão marítima fluvial sobre a gestão do Ministério das Cidades, que tem por objetivo a canalização e reservatórios de amortecimentos de cheias do rio Barueri-Mirim, Paença-Piantã. Respeitosamente, Jailene Aparecida Vieira e Lima, coordenadora da filial Gerência Executiva e Negocial do Governo Osasco. Foi lido em bloco e ficou para discutir agora nessa sessão. Foi lido em bloco. Não, eles iam discursar, mas já tinha dado tempo, então ficou para... Ninguém tinha discutido. Bom, vai ser fácil. Cadê? A mesa aponta e registra a presença do vereador Akdenes Mohamed Kourani. Solicito a senhora secretária que efetue a leitura dos requerimentos que se encontram em pauta. Lembrando que, na última sessão, foi pedido para a leitura em bloco dos requerimentos 918-2017 e 917-2017 por se tratar do mesmo assunto. Requerimento 917-2017 solicita informações à Caixa Econômica Federal sobre a cobrança do estacionamento rotativo em frente à agência bancária na Avenida Presidente Getúlio Vargas no bairro Jardim Nova Itapevi. Requeira a mesa após ouvir o douto plenário na forma regimental vigente que seja oficiado à Caixa Econômica Federal solicitando informações sobre a cobrança do estacionamento rotativo em frente à agência bancária na Avenida Presidente Getúlio Vargas no bairro Jardim Nova Itapevi. Justificativa. Senhor Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, trata-se de uma solicitação de diversos munícipes os quais estão descontentes e questionam sobre o início da cobrança do estacionamento no local acima citado e também quanto à forma de cobrança. Embora o sistema de rotatividade presuma a necessidade de pagamento pela vaga utilizada pelo veículo por todos os usuários, consideremos a lei municipal de número 1740 de 2005, a qual no parágrafo único do artigo 1º estabelece o tempo razoável de atendimento nas agências bancárias em 15 minutos para dias de movimentação normal e 30 minutos para os dias de maior movimentação. Ante o exposto, a cobrança deveria respeitar uma tolerância de tempo para a permanência dos clientes na agência. Considerando-se nesse sentido que a previsão de tolerância para pagamento da taxa de estacionamento para clientes é medida revestida de razoabilidade e bom senso, plenamente possível de ser implementada e que teria um impacto sobremaneira positivo a estas pessoas, sem causar resultados financeiros desfavoráveis à empresa gestora. diante do exposto solicito aos nobres pares que votem favoravelmente. Sala das Sessões Bem-vindo Moreira Nery 20 de outubro de 2017 Tiago da Silva Santos Vereador Marisa M. Borges Vereadora Requerimento 918 2017 Solicito ao Executivo junto à Secretaria de Receita aos cuidados do Dr. Luiz Cláudio de Freitas informações com relação às agências bancárias Caixa Econômica Federal e ao Banco Itaú que estão cobrando dos clientes para estacionar seus veículos no local. As instituições mencionadas estão devidamente regularizadas junto à Prefeitura para expor o serviço de estacionamento? Está sendo recolhido o ISS do mesmo? Requeiro à mesa após ouvir o doutor plenário na forma regimental vigente que seja oficiado a Secretaria de Receita aos cuidados do Dr. Luiz Cláudio de Freitas informações com relação às agências bancárias Caixa Econômica Federal e Banco Itaú que estão cobrando dos clientes para estacionar seus veículos no local. As instituições mencionadas estão devidamente regularizadas junto à Prefeitura para expor o serviço de estacionamento? Estão sendo recolhido o ISS do mesmo? Justificativa, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras. A agência da Caixa Econômica localizada na Avenida Presidente Vargas recentemente deu início à cobrança do estacionamento em frente à agência e outro hora não existia a cobrança com a finalidade de fiscalizar e identificar possíveis irregularidades é que o presente requerimento se faz necessário. considerando que as duas agências da Caixa Econômica e Banco Itaú no centro da cidade cobram para estacionar no local solicito informações se estão regularizadas junto à Secretaria Competente e se está sendo recolhido o ISS. Sala das Sessões Bem-vindo Moreira Nery 20 de outubro de 2017 Dr. Paulo Rogério de Almeida Professor Paulinho subscrito pela Vereadora Marisa. Os requerimentos 917 de autoria do Vereador Tiaguinho subscrito pela Vereadora Marisa e o requerimento número 918 de autoria do Vereador Professor Paulinho subscrito pela Vereadora Marisa estão em discussão. Peço a palavra ao seu presidente. Com a palavra o Vereador autor da propositura. Essa mesa aponta e registra a presença do Vereador Eduardo Sanches Casagrande. Senhor presidente senhoras e senhores vereadores TV Câmara Galeria Presente Imprensa Bom dia Queria cumprimentar CEMEB Antônio Manuel de Oliveira e a escola CEMEB Presidente Tancredo Neves e os responsáveis Adriana de Souza e Kelly de Oliveira e Erika Aparecida Bom dia Crianças Bom dia Queria cumprimentar o professor Jerônimo ali que está presente na sessão e senhor presidente esse requerimento aqui é um requerimento muito importante pois a população da nossa cidade sabe que nós somos vereadores e cobra pelas redes sociais eu passei ali no banco e vi que eles estão cobrando uma taxa o professor Paulinho também passou no banco do Itaú e não tem nenhuma tolerância nenhum limite para as pessoas que estão utilizando a agência eu mesmo fui lá pessoalmente não tem um limite professor Paulinho de 15 a 30 minutos para quem está utilizando os bancos e nem está arrecadando o ISS igual o professor Paulinho bem disse no requerimento dele então nós aqui vereadores estamos cobrando e queremos o Rafael nos encontra depois o presidente passa esse requerimento para ele presidente para que ele possa ver com o líder do governo ali para buscar informações para os vereadores para saber se vai ter uma tolerância porque a população está nos cobrando e é muito importante tem um grupo lá no facebook lá toda hora aparece um up lá eu estou olhando na internet up up porque o pessoal está achando um descaso não tem nenhuma tolerância eu mesmo fui lá pessoalmente e não tem nenhuma tolerância gostaria muito que a prefeitura visse esse assunto com carinho para nós vereadores e para a nossa população ficar feliz muito obrigado e bom dia a todos continuo em discussão os requerimentos novecentos dezessete novecentos dezoito com a palavra o vereador autora propositura senhor presidente senhoras e senhores vereadores gostaria nesse momento de cumprimentar as nossas crianças do CEMEB Antônio Emanuel do CEMEB Tancredo de Almeida Neves bom dia professora Adriana professora Kelly professora Érica bom dia bom dia sejam todas bem vindas queria cumprimentar também o professor Jerônimo que está aqui meu amigo Mariano e a todos da galeria os amigos da TV Câmara senhor presidente primeiramente parabenizar o vereador Tiaguinho até porque no requerimento dele senhor presidente ele transcreve uma lei que é uma lei proposta desta casa do então vereador Sérgio Mantanheiro e vereadora Sona Salvarani que dispunha sobre a regulamentação de horário dentro das agências bancárias em Itaprivi no tocante a quantidade de horas de minutos que a pessoa fica ali para ser atendida tem uma lei que regulamenta a nível municipal de 15 a 30 minutos dependendo do dia de atendimento então essa é a exigência que já está na lei e temos que fazer com que essa lei se valha viu Tiaguinho vamos pegar ela na próxima sessão discutir um pouco mais ela porque se é uma lei tem que ser cumprida e tem gente que tem ficado aí no Banco do Brasil na Caixa Econômica mesmo horas esperam para ser atendido e tem uma lei que regulamenta e que penaliza as agências por isso e no tocante a isso o vereador então trouxe para discussão a questão dos estacionamentos sabemos que para se ter um estacionamento senhor presidente precisa ter instituído uma empresa ou uma microempresa para que recolha a prestação de serviço através do ISS no nosso requerimento nós estamos primeiro perguntando ao secretário da receita se os bancos o Bradesco não tem local de atendimento mas o Itaú e a Caixa Econômica que tem duas agências ela tem ela tem a cobrança o Banco do Brasil também não cobra nenhuma nenhuma das duas agências não estão se cobrando se elas estão regulamentadas se estão regulamentadas estão repolhando o ISS que é uma prestação de serviço e um serviço ao cliente porque quando ele cobra o estacionamento ele está fazendo serviço ao seu cliente porque se eu vou no banco eu vou ter que pagar uma taxa para o meu carro ficar lá para ser atendido por uma agência que já me cobra um custo da minha conta isso é um de serviço mas nós podemos aqui nessa casa assim que vier as informações se está regulamentado ou não criar um projeto de lei dando a oportunidade de darmos nos estacionamentos x minutos de de gratuidade então nós podemos pegar essa lei que foi aprovada por esta casa regulamentando a questão do atendimento e ampliar essa lei no tocante ao estacionamento para que todo cliente da agência tenha um período de gratuidade para que ele possa ser atendido na agência ah mas qual o custo disso o custo que ele paga todo mês a sua mensalidade ou o seu custo da sua cesta básica quando ele é recolhido da sua conta bancária então eu entendo que assim que chegar as informações nós poderemos ampliar essa lei não só para o atendimento mas também para o estacionamento que é uma figura nova que os bancos estão cobrando em Itapevi então peço aos novos pares a aprovação desse requerimento para que nós possamos ampliar a condição e aí dar uma resposta à sociedade que nos cobra no sentido de melhorar a qualidade de vida de todos os nossos munícipes muito obrigado senhor presidente continuando a discussão os requerimentos 917-918 essa mesa aponta e registra a presença do vereador Eduardo Zampierre Petrucci e do vereador Ivonildo Andrade da Hora não havendo mais nenhum dos senhores querendo se manifestar o mesmo encontro sem votação os senhores vereadores se concordarem permaneçam como estão aprovados questão de ordem senhor presidente questão de ordem ao vereador Renatinho queria pedir para o novo presidente e novos pares na sessão passada ficou de entrar uma moção a de número 172 direcionada à Secretaria da Cultura o pessoal estava aí e no avançar das horas a gente acabou não fazendo a inversão de pauta e não deu tempo de celer essa moção queria pedir a compreensão dos novos pares se dá para a gente fazer essa inversão de pauta agora para se lida essa moção mesmo porque o pessoal tem que voltar para a Secretaria porque lá é uma Secretaria agitada se possível se dá para a gente fazer essa inversão agora coloco a questão de ordem do nobre vereador para apreciação do plenário se todos os vereadores concordarem permaneçam como estão aprovado então faremos a inversão de pauta para apreciação da moção de aplausos número 172 moção de aplausos 172 2017 a Câmara de Vereadores de Itapevi por meio do vereador Renato Passos da Cruz que subscreve este documento aprovam moção de aplausos aos membros do espetáculo circense Cabaré pois essa homenagem segue aos membros que aqui passam a descrever Virginia Soares Secretária de Educação e Cultura Lázaro Toledo de Queiroz Filho Diretor do Departamento Municipal de Cultura Henrique Leão de Brito Coordenador do Departamento Municipal de Cultura Elton de Souza Lima Diretor da Escola Livre de Teatro e Circo Mary Ellen Professora do Circo Laura Sofia Professora do Circo Jonathan Miranda Professor do Circo Matheus Mello Aluno Rodolfo Souza Aluno Amanda da Silva Aluna Ana Beatriz Paz Aluna André Vinícius Aluno Caio dos Santos Aluno Danilo Queiroz Aluno Davi Nícolas Aluno Ezequiel Ferreira Aluno Felipe Alemar Aluno Gabriela Macedo Aluna Guilherme Mendes Aluno Jéssica Santos Aluna João Pedro Aluno Kêmely Cristine Aluna Nathalie Costa Aluna Niavmi Alana dos Santos Aluna Rebeca Caroline Aluna Tainá Nishimura Aluna Vilian Ramalho Aluno Vinícius Lobato Aluno Vitória Vitória Freitas Aluna Justificativa A Câmara Municipal A Câmara Municipal de Itapevia Através do vereador Renato Passos da Cruz Que subscreve este documento Aprova a moção de aplausos Aos membros do projeto Circense Cabaré Pois por tratar-se de um espetáculo que traz não só magia circense Os telespectadores que já tiveram o prazer de assistir possivelmente tiveram um enriquecimento cultural Outro assim um elenco afinado e afiado nas coreografias Destacam-se o espetáculo de estética e tem uma encenação pós-moderna E veio para mostrar o empenho de um elenco maravilhoso E por isso que é justo essa homenagem Ademais, Cabaré é um local destinado a shows São estabelecimentos muito populares na França Da bela época Com diversos tipos de apresentações artísticas E o circo é uma casa de espetáculos debaixo de uma lona Que reúne artistas das mais variadas modalidades para demonstração de habilidades E o que os dois tem em comum O espetáculo Cabberte da cidade de Itapevi Foi criado para misturar esses dois Elementos artísticos da bela época E o dinamismo, desenvolvimento e alegria própria da arte circense Desta forma agradecemos a todos que disponibilizaram seu trabalho E seu talento em benefício da nossa cidade Pois Nosso povo já tão sofrido com as mazelas do dia a dia Foram presenteados com esse espetáculo cultural gratuitamente Sala das Sessões Bem-vindo Moreira Nery 19 de outubro de 2017 Renato Passos da Cruz Vereador Renatinho Moção de aplausos número 172 de autoria do vereador Renatinho está em discussão Peça a palavra, Sr. Presidente Com a palavra o vereador autor da propositura Sr. Presidente, nobres pares, galeria presente Cumprimentar aqui os colégios participantes CMEB Antônio Manoel de Oliveira As responsáveis Adriana de Souza Generoso A coordenadora, né? E a Kelly Oliveira também de casa, professora E o outro colégio CMEB Presidente Tancredo Neves Em nome de Érica Aparecida da Silva, responsável Sr. Presidente, nobres pares Hoje eu estou muito feliz por ser autor dessa moção de aplausos E tenho certeza que nobres pares vão votar a favor Porque eu fui com a minha família assistir esse espetáculo E a gente fica muito feliz de poder ter um espetáculo desse em nossa cidade O avanço que a gente está tendo lá na cultura da nossa cidade E apesar de não termos um local adequado ainda para a gente fazer tal evento Tal apresentação Foi numa noite, dia de semana ainda Lotado lá no CEMIP Vários familiares E assim, é de uma magia muito grande esse espetáculo Parabéns aos coordenadores Parabéns ao Elton, que é o diretor Parabéns às meninas Eu particularmente fiquei emocionado Porque, né, Soraya? Suas filhas, assim, eu vi você e o Ademir Olhando as filhas e se apresentando muito, muito bem com os demais Então eu me sinto ilusonjeado hoje como vereador, Soraya Por ter o histórico com a sua família E porque o senhor Laio, o Elton e essa secretaria Como está desenvolvendo o trabalho na nossa cidade Eu como vereador me sinto ilusonjeado de poder fazer essa moção É assim, poucas palavras, mas de coração Vocês estão de parabéns A nossa cidade tem muito o que agradecer a vocês E eu tenho certeza que com o empenho do nosso prefeito Igor Soares Com certeza teremos um espaço Para a gente poder levar esses espetáculos Que possam também ser de fácil acesso para a população Temos agora o Parque Ecológico Se Deus quiser vai ser inaugurado aqui Nesse parque pode ter um centro de eventos Um local que possa ser realizado esses espetáculos E que a população possa vir de uma maneira mais confortável Mas de... Leve meu parabéns ao Elton Que eu acho que ele não está aí também, né? A Dona Virginia Professor Toledo Lion, parabéns pela Secretaria Soraya, parabéns pelos seus filhos Os 29 integrantes aqui desse espetáculo estão de parabéns Essa casa aqui O que mais é que agradecer Por poder ter essa oportunidade de fazer essa homenagem E espero que nós do Pares também vote favorável Que acho que é o mínimo que nós vereadores podemos fazer Com pessoas que têm tanta vontade de trazer o bem E coisas boas para a nossa cidade Obrigado Continua a discussão A moção de aplausos número 172 Autoria do vereador Renatinho Não havendo mais nenhum dos senhores que iriam se manifestar Eu quero parabenizar o vereador pela propositura agora apresentada Tem que... Eu tive o privilégio de assistir O espetáculo Cabaré Ali no CEMIP E tive o privilégio também De ir nas minhas festas das crianças esse ano Já nos anos passados Esses atores encantarem a nossa festa das crianças Então, parabéns Renatinho pela propositura apresentada Parabéns a vocês Que encantam a nossa cultura A cultura hoje de Itapevi Ela está sendo Acho que um dos departamentos mais reconhecidos Nesse primeiro ano do mandato Na nova administração Então quero aqui cumprimentar o Lion Nosso coordenador de cultura Leve nosso abraço lá ao professor Toledo E a todos do departamento de cultura E parabéns Que Deus nos abençoe Que vocês possam continuar aí Encantando nossa cidade Com os belíssimos espetáculos apresentados por vocês Moção de aplausos do 172 está em votação Se todos os vereadores concordarem Permaneçam como estão Aprovado Essa mesa Aponta e registra a presença do vereador Cícero Aparecido de Souza Vereador Aparecido Requerimento 913-2017 Requer informações do Executivo sobre a viabilidade de realizar todas as audiências públicas aos finais de semana Requer a mesa Requer a mesa Requer a mesa após ouvir o doutor plenário Que todas as audiências públicas sejam realizadas aos finais de semana Tal solicitação justifica-se devido ao Devido Ao atual horário coincidir com os compromissos diários da população Os quais cito os horários de faculdade e trabalho As audiências públicas são de grande interesse E impacto na rotina dos munícipes Nisto faz-se necessário que estes estejam presentes e se manifestem Haja vista que o assunto tratado nas audiências serão divulgados por toda a cidade Diante do exposto solicito aos nobres pares que votem favoravelmente Sala das Sessões Bem-vindo Moreira Nery 19 de outubro de 2017 Tiago da Silva Santos Vereador Requerimento 913-2017 De autoria do vereador Tiaguinho está em discussão Não havendo nenhum dos senhores querendo se manifestar O mesmo encontra-se em votação Os senhores vereadores concordarem e permaneçam como estão Aprovado Requerimento 914-2017 Requer informações do executivo na pessoa do prefeito Igor Soares Ebert Se já existe um estudo técnico ou a viabilidade de cadastrar Nosso município no programa Mais Cultura Micro projetos do Ministério da Cultura do Governo Federal Requer a mesa após ouvir o doutor plenário na forma regimental vigente Que seja oficiado o excelentíssimo senhor Igor Soares Ebert Prefeito Municipal Se já existe um estudo técnico ou a viabilidade de cadastrar nosso município No programa Mais Cultura Micro projetos do Ministério da Cultura do Governo Federal Justificativa senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras A proposta seria incentivar a realização de atividades socioculturais de baixo custo Todas voltadas para jovens entre 17 e 29 anos Integrantes da classe C, D e E Com dinâmicas sociais diferenciadas Mediante a uma seleção pública de projetos de baixo custo orçamentário O público-alvo seria as instituições, grupos ou agentes socioculturais Tanto de pessoas físicas quanto jurídicas Não contemplados com os mecanismos tradicionais de financiamento ou fomento Localizando em regiões do município indicados como áreas de vulnerabilidade social Definida por seus índices de violência, renda e dinâmica sociocultural Caso haja essa possibilidade, peço gentilmente que seja informada a esta Casa de Leis Para que possamos passar estas informações a quem de direito Por fim, conto com o apoio dos nobres pares E aproveito para renovar meus protestos de estima e consideração Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery 19 de outubro de 2017 Vereador Rafael Walland, Moraes Romero Vice-presidente, professor Rafael Podemos Solicito a senhora secretária Que verifique a presença dos senhores vereadores do plenário Adriano Camargo Antônio Aqui, Denis Mohamed Corani Anderson Cavanha Presente Camila Godoy da Silva Cícero Aparecido de Souza Denis Lucas de Oliveira Eduardo Sanches Casagrande Eduardo Zampieri Petrucci Erundina Ferreira Godoy, presente Ivanildo Andrade da Hora José Aparecido Ramos Marisa Martins Borges Paulo Rogério de Almeida Rafael Allan de Moraes Romero Renato Passos da Cruz Tiago da Silva Santos E a Serissa Corani Não 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Adeus 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 Requerimento 915-2017 Requeira menos após ouvido do outro plenário Na forma regimental vigente Que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Igor Soares Herbert Prefeito Municipal Que já existe um estudo técnico ou aviabilidade de cadastrar nosso município no programa Livro Aberto do Ministério da Cultura do Governo Federal Justificativa Senhor Presidente Senhoras Senhores vereadores Senhoras vereadoras A proposta do programa É promover a instalação e modernização das bibliotecas de grande, médio, pequeno porte Intenerantes E visa segurar e democratizar o acesso ao livro Valorizando a leitura e a escrita como instrumentos indispensáveis para o desenvolvimento pleno das capacidades humanas e sociais O kit para a biblioteca pública é composto por material bibliográfico E 650 títulos de livros Conforme o tipo de biblioteca Software Para indexar livros e catalogar documentos Os livros já são enviados, catalogados e registrados no software Equipamentos eletroeletrônicos Ventiladores, computadores, aparelhos de TV, DVD Play e som com CD-ROM Mobiliários Móveis, estantes, cadeira, porta, livro Livros semblantes E artefatos Democrativos E necessários As rodas de leituras infantis Tapentes E profs Caso haja essa disponibilidade Peço a gentileza que seja Informado a esta Casa de Leis Para que possamos passar esta informação A quem de direito Por fim Conto com o apoio dos nobres pares E aproveito para renovar meus protestos de estima e consideração Sala das Sessões Bem-vindo Moreira Nery 19 de outubro de 2017 Vereador Rafael Aladmar Moraes Romero Podemos Requerimento do 915 De autoria do vereador professor Rafael Está em discussão Não havendo nenhum dos senhores querendo se manifestar Ou mesmo encontro-se em votação Os senhores vereadores concordarem Permaneçam como estão Aprovado Cadê o Renato? Ele vai votar Requerimento 920-2017 Solicita informações do Poder Executivo Sobre o recapeamento das ruas do Jardim do Nelvira Após o término das obras de canalização e piscinão Requer a mesa após ouvir o doutor plenário Nos termos do artigo 192C do Regimento Interno Que seja solicitado informações ao Poder Executivo Sobre o contrato realizado com a empresa Que está executando o serviço de canalização e piscinão No Jardim do Nelvira Em especial, verificar se está previsto O recapeamento das seguintes vias Primeira, Carmen Silva de Almeida Segunda, jornalista Rui Martins Meixedo Terceira, Oswaldo Francisco Quarto, Diva da Silva Sampaio Antiga Camboriú Justificativa, senhor presidente E doutor plenário As informações horas solicitadas Referem-se aos fatos articulados A fiscalização desta casa Sendo essenciais para conhecimento legislativo Assim, senhor presidente e nobres pares Peço pela aprovação deste requerimento Ocorre que, em decorrência das obras de canalização e piscinão no bairro As ruas acimas denominadas Encontram-se em situação precária Com vários buracos Assim, dificultando o tráfico de veículos E a circulação de pedestres Vale destacar que muitos dos buracos que ali se encontram É decorrente do excesso de caminhões Da empresa que está executando as obras de canalização Desse modo, o requerimento se justifica Requerendo tal informação Sala das Sessões Bem-vindo Moreira Nery 19 de maio de 2017 Renato Passos da Cruz Vereador Renatinho Requerimento número 920 De autoria do vereador Renatinho Está em discussão Peça a palavra, senhor presidente Com a palavra, o autor da propositura Senhor presidente, nobres pares Galeria presente Senhor presidente Eu já havia falado Algumas sessões atrás Que a preocupação nossa aqui Em relação às obras que são Seja ela convênio federal ou estadual Temos como exemplo o Corredor Oeste E a canalização e o piscinão Que já vem de um convênio federal O problema maior é Após o término dessas obras Sempre fica um restoio Alguma coisa para se fazer E fica a cargo da prefeitura E muitas das vezes Esse trabalho não é feito pela empreiteira E consta no contrato Possivelmente o recapiamento dessas ruas Dessas vias E se a empreiteira não cumprir Sobra para a prefeitura fazer esse trabalho E a gente sabe que a situação Não está muito fácil Para a administração Então a nossa preocupação é essa Que agora já estamos chegando Na finalização do piscinão Se Deus quiser Depois ali vai ser um parque Mas a empreiteira vai embora E aí? Quem que vai recapiar as ruas? Sobra para a prefeitura? Então a dúvida seria essa Se no contrato rege Se essa pavimentação Se esse recapiamento dessas vias Que são utilizadas Para a via de acesso dos caminhões Se é de responsabilidade da empreiteira Ou se vai ficar a cargo da prefeitura Eu estou fazendo esse requerimento Eu acho que o Zeca vai subscrever Que se trata do Jardim Ovilha e Vitápolis também Porque nós somos indagados na rua Quem que vai arrumar? Né? O pessoal não está reclamando Porque está vendo que está vindo progresso Mas após o término da obra Como é que vão ficar essas vias? Já estão em situações precárias, né? Estão sendo Tem partes que não dá nem pra passar veículo Então o asfalto cedeu Já está afundando Então a preocupação nossa é essa E como responder pro munícipe Se é a prefeitura Ou se é a empreiteira A responsabilidade de fazer esse recapiamento Ok? Obrigado Continua a discussão Requerimento número 920 De autoria do vereador Renatinho Não havendo mais nenhum dos senhores Querem se manifestar Quero parabenizar mais uma vez Renatinho pela propositura Vereador Na primeira legislatura Mas já está desempenhando um bom trabalho Parabéns, Renatinho Requerimento número 920 Está em votação Os senhores vereadores concordarem Permaneçam como estão Aprovado Requerimento 921 2017 Requer informações Junto ao departamento de estradas De rodagem O DR Se já existe um estudo técnico Com a viabilidade Para a implantação De uma pista de caminhada Na rodovia Engenheiro René Benedito da Silva Entre os quilômetros 44,5 Ao quilômetro 46,5 Itapevis, São Paulo Requeiro a mesa Após ouvir o douto plenário Na forma regimental vigente Que seja oficiado Ao departamento de estradas E rodagens do DR Se já existe um estudo técnico Com a viabilidade Para a implantação De uma pista de caminhada Na rodovia Engenheiro René Benedito da Silva Na altura do quilômetro 44,5 Ao quilômetro 46,5 Itapevis, São Paulo Justificativa Senhor Presidente Senhores vereadores Senhoras vereadoras Trata-se de uma solicitação E reivindicação Feita pelos munícipes Dessa região A este legislador Sinalizando esta necessidade Pelo fato de grande Circulação de pedestres Pela rodovia Causando risco de acidente Ou atropelamento Devido ao grande fluxo De veículos Entre as reivindicações Existem casos de Prescrição e orientação médica Já é comprovado Pela medicina Que a prática de caminhada Traz grande benefício A saúde Ajudando na prevenção De doenças Cardiovasculares Gerando bem-estar Ao pulmão Fazendo com que Elimine grande quantidade De impureza Deixando o corpo Com mais disposição Enfim Aumentando a qualidade De vida Este requerimento Se faz necessário Para informarmos Os munícipes Dessa região Peço gentilmente Que seja informada Esta casa de leis Para que tenhamos O conhecimento E possamos passar A quem nos procura Pedindo informações Sobre esse assunto Aproveito para renovar Meus protestos De elevada estima E consideração Sala das sessões Bem-vindo Moreira Nery 23 de outubro de 2017 Vereador Rafael Walland Moraes Romero Vice-presidente Professor Rafael Podemos Requerimento nº 921 De autoria do vereador Professor Rafael Está em discussão Não havendo nenhum Nos senhores Que vamos se manifestar Ao mesmo encontro Sem votação Senhores viradores Concordarem E permaneçam Como estão Aprovado Requerimento 922 2017 Requeiro a C.O.E.S. Consórcio Intermunicipal Da região Oeste Na pessoa do presidente Elvis César Se há estudo Para enviar Ao governador Do estado Geraldo Alckmin Um projeto De construção De mais um hospital Geral Em nossa região Requeiro a mesa Após ouvir O doutor plenário Na forma Regimental Vigente Que seja oficiado A C.O.E.S. Consórcio Intermunicipal Da região Oeste Na pessoa do presidente Elvis César Se há estudo Para enviar Ao governador Do estado Do estado Geraldo Alckmin Um projeto De construção De mais um hospital Geral Em nossa região Justificativa Senhor presidente Senhoras e senhores Vereadores Há décadas A nossa região Não recebe Uma unidade De saúde estadual E hoje Vivemos um caos Devido a falta De vagas Em hospitais De especialidade E os pacientes Ficam Dias Aguardando Uma vaga Após o atendimento Primário Nos prontos-socorros E a descoberta De seu motivo De doença Exemplo maior São os prontos-socorros O central Cardoso e Amador De onde recebemos Enormes cobranças Inclusive através De postagens Em redes sociais Como é o caso Da munícipe Alexandra Moradora do Jardim Vitápolis Jesus Santos Que teve seu pai João Que teve um AVC Acidente vascular cerebral E ficou sete dias Aguardando uma remoção Para o hospital De especialidades No setor da UTI Unidade de terapia intensiva A prefeitura Faz sua parte Dando suporte No atendimento primário Mas a alta demanda Em seus leitos Com pacientes Que ficam às vezes Dias à espera De uma remoção Para um hospital Do estado Como manda A constituição Consta na constituição De 1988 Na carta magna Que o tempo máximo De permanência Dos pacientes Nos serviços hospitalares De urgência E emergência Será de 24 horas Após o qual O mesmo deverá ter alta Ser internado Ou transferido Em alguns casos Inclusive Recebem alta Após uma leve Recuperação Nossa cidade Conta com um hospital Geral Administrado pelo estado Que recebe Verba do SUS Sistema Único de Saúde Que atende Mais de sete municípios Da Rota dos Bandeirantes E ainda Acidentados De rodovia Do entorno E o que antes Recebia fax direto Das unidades de saúde Para agilizar O pedido de remoção Hoje foi proibido Sendo enviado Direto para o CROSS Centro de Regulação De Ofertas De Serviço e Saúde Sala das Sessões Bem-vindo Moreira Nery 24 de outubro De 2017 Ivanildo Andrade Da Hora Vereador Chambinho Requerimento Número 922 De autoria Do vereador Chambinho Está em discussão Não havendo nenhum Dos senhores Querendo se manifestar Ao mesmo Enquanto Sem votação Senhores vereadores Concordarem Permaneçam Como estão Aprovado Requerimento 923 2017 Requer informações Do executivo Junto a S Eletropaulo Para quem encaminha Esta casa de leis Quais as medidas Que estão sendo tomadas Para a colocação De postes E ligação De energia elétrica Na rua Romualdo Tavares da Silva No Jardim Rosimeire Neste município Requer a mesa Após ouvir O doutor plenário Na forma regimental Vigente Que seja oficiado A excelentíssimo Igor Soares Prefeito municipal Junto A AES Eletropaulo Para quem encaminha Esta casa de leis Quais as medidas Que estão sendo tomadas Para a colocação De postes E ligação De energia elétrica Na rua Romualdo Tavares da Silva No Jardim Rosimeire Neste município Justificativa Senhor presidente Senhores vereadores Senhoras vereadoras Trata-se De uma reivindicação Dos moradores Daquela localidade Junto a esse vereador Que tem insistentemente Cobrado as ações necessárias E concretas Do poder executivo Junto a empresa Eletropaulo Para solucionar O quanto antes Essa demanda Que é direito De todos os cidadãos Considerando o tempo E os pedidos Já formulados Anteriormente É necessário Que a empresa Eletropaulo Esclareça A essa casa de leis Quais foram As medidas Adotadas Até o momento Para levar Essa benfeitoria Da iluminação Pública Naquela rua Sabemos que Um bairro Bem iluminado Fomenta O comércio Local Além de propiciar Maior segurança Aos moradores E transeuntes Dada a relevância Da matéria Requeiro Aos nobres Pares A aprovação Do mesmo E o seu encaminhamento Sala das sessões Bem-vindo Moreira Nery 24 de outubro De 2017 Anderson Cavanha Bruxão Cavanha PR Requerimento 923 De autoria Do vereador Bruxão Cavanha Está em discussão Não havendo Nenhum dos senhores Querendo se manifestar Ao mesmo Enquanto Sem votação Os senhores vereadores Concordarem Permaneçam Como estão Aprovado Requerimento 924 2017 Solicita informações Do executivo O requerimento 924 Foi retirado Pelo autor Requerimento 925 Também Foi retirado Pelo autor Requerimento 926 Barra 2017 Requer informações Do executivo Excelentíssimo Igor Soares Prefeito municipal Se existe estudo Para a implantação Do sistema Detecta Ou de integração Ao sistema No município De Itapevi Requer a mesa Após ouvir o doutor Plenário Na formação Regimental Vigente Que seja Oficial do Excelentíssimo Igor Soares Para que preste Informações A esta Casa de Leis Se existe estudo Para a implantação Do sistema Detecta Ou de Integração Ao sistema No município De Itapevi Justificativa Justificativa Senhor presidente Senhores vereadores Senhoras vereadoras O sistema Detecta É um sistema De monitoramento Inteligente Implantado Pelo governo Do estado De São Paulo Composto Pelo monitoramento Através Do uso De câmeras Combinando Com o maior Banco de dados De informações Policiais Da América Latina Integrando O sistema Os bancos De dados Das polícias Civil e militar Do registro Digital De ocorrências RDO Instituto De identificação E IRGD Sistema operacional Da polícia militar O COPM 190 Sistema De fotos Criminais Fotocrim Além de Dados De veículos E de carteira Nacional de habilitação CNH Do DETRAN Segundo informações A partir de novembro Desse ano O DETECTA O DETECTA Sistema de monitoramento Inteligente Vai incorporar Mais de 97 câmeras Instaladas Pela Prefeitura De São Paulo Em todas as regiões Da capital É de grande importância Que as câmeras De Itapevi Sejam integradas Ao sistema DETECTA Para ampliar O serviço Do estado E contribuir Na segurança Da cidade Uma vez Que integradas Nossas câmeras Ao sistema DETECTA De São Paulo Haverá uma integração Entre a polícia Militar Polícia Civil E a Guarda Municipal De Itapevi Sala das Sessões Bem-vindo Moreira Nery 24 de outubro De 2017 Anderson Cavanha Bruxão do Taxi PR Requerimento nº 926 De autoria Do vereador Bruxão Cavani Está em discussão Não havendo Nenhum senhores Querem se manifestar O mesmo encontro Assim em votação Os senhores vereadores Concordarem Permaneçam Quando estão Aprovado Requerimento 927 2017 Requer informações Junto ao Executivo Na pessoa do Excelentíssimo Senhor Prefeito Igor Soares Ebert Se já existe um estudo Técnico A viabilidade Da criação Do projeto De revitalização Em pontos De descarte Irregular De resíduo Lixo Nesta municipalidade Requer a mesa Após ouvir O doutor plenário Na forma regimental Vigente Que seja oficiado Ao Executivo Municipal Na pessoa do Excelentíssimo Senhor Prefeito Igor Soares Ebert Se já existe Um estudo técnico Ou a viabilidade Da criação Do projeto De revitalização Em postos De descartes Irregulares De resíduo Lixo Nesta municipalidade Justificativa Senhor Presidente Senhores Vereadores Senhoras Vereadoras Este projeto De revitalização De pontos De descarte Irregular De resíduo O lixo Poderá consistir Em eliminar O ponto De descarte Ocupando Espaço Degradado E trazendo Vida A um lugar Morto Sempre com O envolvimento Da comunidade Local Para que o local Ou a esquina Ou o quarteirão Ao lado Não volte a ser Local de descarte Além do trabalho De reciclagem Dos resíduos Para serem utilizados Na própria área Degradada Como por exemplo Bancos feitos De paletes Floreiras De pneus Hortas Comunitárias Geladeiras Bibliotecas E etc E realizando Um trabalho De conscientização Ambiental Porta a porta Informando o dia E horário Correto Da coleta Domiciliar Dia do catabagulho E o eco ponto Mais próximos Além dos canais Oficiais Da prefeitura Peço gentilmente Que seja informada Desta casa de leis Para que possamos Passar as informações Aqui em direito Aproveito para renovar Meus protestos De levada estima E considerações Sala das sessões Bem-vindo Moreira Nery 24 de outubro De 2017 Vereador Rafael Allan de Moraes Romero Vice-presidente Professor Rafael Podemos Requerimento Número 927 De autoria Do vereador Professor Rafael Está em discussão Não havendo nenhum Dos senhores Querendo se manifestar O mesmo Encontra-se em votação Senhores vereadores Concordarem Permaneçam como estão Aprovado Requerimento 928 2017 Requeiro Informações Junto ao executivo Na pessoa Do excelentíssimo Senhor prefeito Igor Soares Ebert Se existe um estudo técnico Ou a viabilidade De um polo Do programa De formação profissional Do Senai Serviço nacional De aprendizagem industrial Em parceria Com a prefeitura Da região De Amador Bueno Nesta municipalidade Requeiro a mesa Após ouvir O doutor plenário Na forma regimental Vigente Que seja oficiado Ao executivo municipal Na pessoa Do excelentíssimo Senhor prefeito Igor Soares Ebert Se existe um estudo técnico Ou a viabilidade De um polo Do programa De formação profissional Do Senai Serviço nacional De aprendizagem industrial Em parceria Com a prefeitura Na região De Amador Bueno Nesta municipalidade Justicativa Senhor Presidente Senhores vereadores Senhoras vereadoras Este requerimento Se faz necessário Considerando o investimento Necessário Para atender as crianças Jovens e adultos Da região de Amador Bueno Com o objetivo De levar a oportunidade De capacitação E qualificação Com o certificado Desta conceituada instituição Gerando o preparo Para poder obter A chance De concorrência Com a apresentação De um bom currículo E a possibilidade De ser inserido No mercado de trabalho Temos o conhecimento Que através Desta parceria É possível Oferecer cursos Por intermédio De programas sociais Do Via Rápido Pronatec Serviço nacional De aprendizagem industrial De São Paulo Senai E projetos sociais De empresas privadas Considerando também O interesse do executivo Na pessoa do senhor Prefeito Igor Soares Ebert Na educação E formação Das nossas crianças E jovens E na profissionalização Dos nossos munícipes Isso vem A contendo Peço gentilmente Que seja informada Esta casa de leis Para que possamos Passar as informações A quem de direito Aproveito para renovar Meus protestos De elevada estima E consideração Sala das sessões Bem-vindo Moreira Nery 25 de outubro De 2017 Vereador Rafael Alan de Moraes Romero Vice-presidente Professor Rafael Podemos Requerimento Número 928 De autoria Do vereador Professor Rafael Está em discussão Não havendo nenhum Dos senhores Querendo se manifestar O mesmo encontra-se Em votação Senhores vereadores Concordarem Permaneçam como estão Aprovado Requerimento 929 2017 Requer informações Do executivo Excelentíssimo Prefeito Se existe estudos Para a regulamentação Bem como a afetação Do trecho viário Utilizado como ligação Entre a rua Romualdo Tavares da Silva E rua Samanta No Jardim Rosimeira E neste município Requeros Requeros A mesa Após ouvir O douto plenário Na forma Regimental Agente Que seja oficiado Excelentíssimo Igor Soares Prefeito Municipal Para que preste informações A esta casa de lei Se existe estudo Para a regulamentação Bem como a afetação Do trecho viário Utilizado como ligação Entre a rua Romualdo Tavares da Silva E a rua Samanta No Jardim Rosimeira E nesta municipalidade Justificativa Senhor Presidente Senhores vereadores Senhoras vereadoras É de conhecimento Deste vereador Que o trecho Hoje utilizado Como ligação Entre as ruas acima Supracitadas Trata-se de passagem Que não está Devidamente regularizado Como passeio público Deste município E trata-se De área particular A área em questão É essencial Para se preserve Para se preserve A fluidez do trânsito Bem como o acesso Dos moradores no local Considerando que o trecho Não está Devidamente regularizado E é a área particular Existe o temor De um possível fechamento Por esta razão Solicitamos uma atenção Por parte do Poder Executivo Através da Secretaria Competente A fim de que sejam Adotadas as medidas Cabíveis e necessárias Para que o trecho Seja regularizado E afetado Em continuação A rua Romualdo Tavares da Silva Para que assim Possamos indicar Bem feitorias Em prol da população Dada a relevância Da matéria Requeiro aos nobres pares A aprovação do mesmo E o seu encaminhamento Sala das Sessões Bem-vindo Moreira Nery 26 de outubro de 2017 Anderson Cavanha Bruxão Cavanha PR Requecimento número 929 De autoria do vereador Bruxão Cavanha Está em discussão Não havendo nenhum senhor Esquerdo se manifestar Só para explicar melhor Para os vereadores Essa rua Romualdo Tavares da Silva É a rua que interliga Ali onde passa Tem o campo do Roserão Interliga lá na rua Samanta Onde tem a creche Emília Rossi E essa rua Ela ainda é de terra E ela tem um pedaço Que precisa ser afetada Ou seja Ela passa A rua O mapa oficial do município Consta Ela é uma rua reta Interligando a 12 de setembro Nela Vista Porém teve uma invasão Há anos atrás E essa rua Ela foi desviada Para o lado esquerdo Onde interliga a rua Samanta Que é uma rua sem saída Então é uma área particular Então esse requerimento Estou justamente pedindo Para que o prefeito Faça ali A regularização Para que possamos Pavimentar Passou um requerimento Também pedindo A energização Sabemos que a iluminação Pública É de responsabilidade Da prefeitura Mas a energização É da Eletropaulo Então Pedimos esses dois requerimentos Para que possamos Ali levar essa benfeitoria Para os munícipes Do Jardim Rosimeire Parkway E Jardim Bela Vista Então o requerimento Nº 929 Está em votação Os senhores Requerimentos concordarem Permaneçam como estão Aprovado Requerimento 930 2017 Solicito Excelentíssimo Anderson Cavanha Presidente da Câmara Municipal Presidente da Câmara Municipal Que oficia o senhor Jefferson Kelman Presidente da Sabesp Para que realize Para a realização De audiência pública Para discutir A qualidade dos serviços Prestados em nosso município Requer a mesa Após ouvir o douto plenário Na forma regimental Vigente Que se oficia O senhor Jefferson Kelman Presidente da Sabesp Para a realização De audiência pública Para discutir A qualidade dos serviços Prestados em nosso município Justificativa Senhor Presidente Senhores vereadores Senhoras vereadoras O referido pedido Em tela Se faz necessário Diante dos serviços Que vêm Sendo prestados Pela Sabesp Como a distribuição De água Coleta E tratamento Dos esgotos Diante de alguns Questionamentos Pertinentes E para que Nós vereadores Possamos esclarecer Tais dúvidas E também cobrar Providências Em relação Ao que não está Sendo cumprido Por parte da empresa Como a cobrança De esgoto Em diversas residências Em qual não há O tratamento Do esgoto Diante do exposto Conto com o apoio Dos nobres pares Sala das sessões Bem-vindo Moreira Nery 26 de outubro De 2017 Doutor Paulo Rogério De Almeida Professor Paulinho PV Requerimento No 930 De autoria Do vereador Professor Paulinho Está em discussão Com a palavra O vereador Autor do requerimento Senhor presidente Senhoras E senhores Vereadores Galeria presente A todos os amigos Que se encontram Aqui no plenário A TV Câmara Senhor presidente Não tem uma sessão Nesses Quatro Indo pro quarto Mandato Que eu estou Nesta casa Que a gente Não tem requerimento Pra Sabesp E ainda mais Esse ano 2017 A Sabesp Por sua vez Tem Uma posição De quando Quis A prorrogação Do contrato Senhor presidente Ela veio Fez ações Na cidade E depois que houve A prorrogação Do contrato Mais uma vez Se torna amoroso Vários pedidos Já foram feitos Nessa casa Com relação A Alabama Amador Bueno O Rafael Tem trabalhado Aí insistentemente Na questão Do esgoto Da água 4 cruzilhada Nova cotia E Onde foi feito Pavimento Saperce vem Faz os seus cortes E depois Não conserta O Felipe Chalup Faz Um mês Que foi feito O corte De uma calização De uma água E faz um mês Que está lá O buraco E cada vez Aumentando mais E a prefeitura Tem que vir Com o serviço Estar para buraco Por isso Senhor presidente Existe um acordo Salvo erro Foi 2011 Que nós aprovamos Por 2012 A concessão Da Sabesp E ela tinha Um plano de trabalho Para Itapevia Até 2020 E parece Pelo caminhar Da carruagem Esse plano Não vai ser cumprido Nem 10% Então eu acho Que a gente poderia Senhor presidente Pegar todas as demandas Desse ano Dos senhores E senhoras vereadores Reunir Todas as demandas Que a gente tem Todos os pedidos Que nós fizemos E vossa excelência Como um poder instituído Em nome dos vereadores Marcar essa audiência Se nós não conseguimos Nós não formos ouvidos Vamos atrás De um deputado Está aí o Henrique Do deputado João Caramês Eu não sei se ele está aqui ainda Está ali o Henrique Pode levar essa demanda Ao deputado Para que a gente possa Se ele puder Nos ajudar nessa audiência Ele ir conosco Ou convidar o presidente Ou alguém responsável Da empresa Para vir esclarecer O que realmente A Sabesp Está fazendo em Itapevia Isso sem dizer O esgoto Que é coletado E não é tratado E é cobrado Então essas ações Senhor presidente A gente está tentando Ainda na questão Henrique Política Vamos tentar Se não Eu acho que cabe Esta casa Senhor presidente Começar A buscar No ministério público As ações Que a Sabesp Tem por obrigação Por que? Ela arrecada Um custo Na água Que ela fornece E no esgoto Que ela colhe E em parte dele Que ela trata Se está dando prejuízo A empresa não pode ficar aqui Agora se ela estiver dando lucro Ela tem que aplicar Esse lucro na cidade Não tem que ficar fazendo propaganda Em televisão Até porque A nossa cidade está aqui Quatro Cruzilhadas Está lá Nova Cotia Jardim Rote Alabama Que os caminhões Da prefeitura Tem que levar água É uma briga ali No Monte Serrat Quando chega o caminhão de água E não tem mais quem atender E tem pessoas comprando Seus terrenos lá Infelizmente Não vão na prefeitura ver Compram seus terrenos Até porque Querem ter a sua O título de propriedade Querem ter a sua moradia E não vê que lá Não tem água E aí tem que se recorrer Do poder público Que também não tem condição De atender E aí fica aquela filha enorme Hoje tem mais de mil pessoas Esperando Para receber água Senhor presidente Que é um bem Comum a todos E necessário Então E se hoje atende Duas mil famílias Amanhã vai ser Três, quatro Que é obrigação de quem? Da Sabesp Então a propaganda É muito bonita Do senhor governador Da Sabesp Mas a realidade Quem vive no município Somos nós Então nós temos que Criar um Um diálogo De conversação Antes de nós Buscarmos No Ministério Público A efetiva É Obrigação da empresa Com o município E com os munícipes Então senhor presidente Venho pedir a vossa excelência Que através da assessoria Tente marcar essa audiência Se não for possível Vamos nos socorrer Do deputado Que representa A Assembleia Aqui na nossa cidade Eu tenho certeza Que ele será Favorável E aí nós Com o todo Juntamos Pedimos para a Claudinha Para Para Juntar toda essa documentação Que é farta De documentos Para que a gente Leve esses documentos Direto A pessoa que possa Senhor presidente Dar uma solução Eu acho que a gente Precisa Ir no cerne da questão E o cerne da questão É a presidência Da Sabesp Não dá mais Para ficar falando Com a diretoria Ou com o departamento Aqui em Cotia Que eles são Atendem muito bem São solistas Ajudam Mas não estão Resolvendo a situação Da Sabesp Em Itapevis Senhor presidente Então eu acho Que a gente precisa Juntar todos esses pedidos Todos esses questionamentos E saber Da Sabesp Como é que vai ficar O plano Que eles mandaram Para esta casa Que essa casa Aprovou a concessão Mediante esse plano De trabalho Como é que vai ficar Esse plano de trabalho Com relação a nossa cidade Senhor presidente E aí eu creio Que nós vamos resolver Muitos problemas De vários bairros Com relação A água E esgoto Na nossa cidade Senhor presidente Continua a discussão Requerimento 930 De autoria Do vereador Professor Paulinho Não havendo mais Nenhum dos senhores Querendo se manifestar Eu quero parabenizar Vossa excelência Pela propositura Realmente Temos que cobrar sim A companhia De saneamento básico Do estado de São Paulo A famosa Sabesp Pois Eu mesmo fiz requerimentos Já Muitas ruas Ainda temos força Não tem rede de esgoto E eles E eles Respondem Dizendo que Por exemplo Ali na Rodovia René Brindis Silva Passando pelo cemitério Eles jogam a culpa No DR Que o DR Não autoriza Eles passarem Rede de esgoto Então fica esse jogo Impul e impul Você vai falar com o DR O DR fala Desconheço Então realmente Precisamos marcar Essa audiência Com a presidente Da Sabesp Peço A secretaria Legislativa Que redija Esse ofício Solicitando Uma audiência Com a presidente Da Sabesp E também peço Aproveitando aqui Registrando também A presença E agradecendo A presença do Henrique Que trabalha com o deputado João Carameza Assessor parlamentar Que faça também O ofício Ao deputado Pedindo Que ele interceda Por nós Para marcar Essa reunião Junto ao presidente Da Sabesp Pois a demanda Do município Está muito grande Temos ali O coletor Troco Também Que não finalizaram Até hoje Como foi bem dito Não tem ainda O tratamento Do nosso esgoto E eles tem que cumprir sim Essa meta Que foi dada Até 2020 Então Vamos tentar Marcar sim O quanto antes Essa reunião Para esse ano Ainda Com o presidente Da Sabesp O requerimento Do 1930 Está em votação O senhor Diretor Desconcordado E permaneça Como estão Aprovado Requerimento 931 2017 Requeira Mesa Após o Vem do outro Plenário Na forma Regimental Vigente Seja oficiado A Sabesp Companhia De Saneamento Básico Do Estado De São Paulo Para que Proste Informação A esta Casa De Leis Se existem Estudos Para a Implantação De rede De esgoto Na Rua Thelma Trecho Dos números 43 Ao 420 Parkway Neste Município Justificativa Senhor Presidente Senhores Vereadores Senhoras Vereadoras O presente Requerimento Se justifica Em virtude Do esgoto Que encontra-se Correndo A céu aberto Exalando Forte cheiro Atraindo Muitos insetos E provocando O aparecimento De animais Nocivos A saúde Para o interior Das residências Dos números Mencionados Acima Causando Grande Incômoda A comunidade Dada a relevância Da matéria Requeira Os nobres Pares A aprovação Do mesmo E o seu Encaminhamento Sala das Sessões Bem-vindo Moreira Nero 26 de outubro De 2017 Anderson Cavana Bruxão Cavana PR Presidente Requerimento 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 1931 De autoria Do vereador Bruxão Cavana Está em discussão Não havendo Parcial Tem algumas coisas Que ainda Alguns artigos Nós estamos discutindo Não vai ser possível Apresentar ele Total E na terça A gente vai apresentar Um relatório parcial Da reforma Do regimento interno Aqui na casa Então convido Todos os senhores vereadores Para tomar licença Junto com a comissão Na segunda-feira Às nove horas da manhã Se estão recebendo Um convite E vamos pedir Na terça-feira que vem Também Senhor presidente A prorrogação Dessa comissão Por mais um período Para a gente discutir Mais alguns artigos Que não foi possível Chegar ao consenso Entre os partidos Senhor presidente Obrigado Bom, coloco a questão De ordem Do vereador Paulinho Pedindo que as indicações Sejam encaminhadas Aqui em direito A apreciação do plenário Se todos os vereadores Concordarem Remaneçam como estão Aprovado Então o requerimento Nº 931 Está em votação Se os vereadores Concordarem Remaneçam como estão Aprovado Solicito Ao senhor secretário Que efetue A leitura Das moções Que se encontram Em pauta Moção de aplausos Número 170 Aparecida de campos Em decorrência Em decorrência Em decorrência dos Relevantes serviços Prestados à população No município de Itapervi No atendimento especializado De crianças Jovens E adultos surdos Geraldo de Brito Tem dois filhos Mariana de Campos Freitas Estudante universitária Em biomedicina Também pela FMU Emiguel Campos Freitas Sua história No município de Itapervi Começa no ano de 2007 Com a contratação Mais especificamente Na escola CEMEB Bem-vindo Moreira Nery Que estava com as salas especiais Manhã e tarde Heterogêneas E de faixa Que contava com as salas especiais Manhã e tarde Heterogêneas E de faixa E de sete A dezesseis anos Com no máximo Dez alunos por sala Essas salas eram apenas De cedos Dentro de uma escola regular Ou seja Um exemplo de integração Um dos primeiros passos Para a inclusão Graças a este trabalho E os demais desenvolvimentos Na escola CEMEB Bem-vindo Moreira Nery Em 2009 Foi convidada Pela senhora Maria Lúcia Dias Tales A ministrar O primeiro curso de Libras No município de Itapervi Para os professores E gestores Da rede municipal Me senti muito honrado Em poder passar Um pouco do meu conhecimento Para os educadores E desmitificar A imagem De errado A frente Ao aluno Cerdo E assim Dá início A uma nova fase Da educação Inclusiva Relata Em 2010 Continuou Curso de Libras Para gestores E professores E ampliou O acesso Ao curso de Libras Para toda a comunidade Fez assistência Às famílias Assessorias Nas escolas Para os alunos Servos Além de ministrar Aulas também Para a polícia militar Guarda civil Municipal Card System Baruri Ao centro de referência De assistência social CRAS E aos jovens Da Eurofarma Sempre com o objetivo De mostrar A eles Mostraindo o respeito E a língua Deste grupo Que até então Eram desconhecidos E dessa forma A população Foi aprendendo E conhecendo Esta nova língua E respeitando O seu mundo No ano de 2011 O grupo Resolveu se estender Para outra escola Da da rede Agora Senhora Beliza De Oliveira Ribeiro Onde o desafio Era maior Aconteceria agora Pois iriam abranger Neste projeto Também Para crianças De inclusão Isto é Crianças com deficiência Intelectual Paralisia cerebral Sumbos E crianças com deficiência Acentuada E aprendizagem Sendo um grupo Com nove alunos Em 2013 Foi convidada Pela Samu Para ministrar Um curso de línguas Para sua equipe Com o objetivo De deixar o trabalho Ainda mais rico Dessa forma Atender A essas pessoas De forma Harmoniosa Segura Havendo um diálogo E uma compreensão De ambas as partes Uma vez que Este grupo Tem como objetivo De salvar vidas E ajudá-las Em todos os momentos De aflição De aflição E medo E assim O grupo Do SAMU De Itapevi Tem um diferencial Que é o de Não apenas salvar vidas Mas sim Fazer de forma Igual a todos Sejam eles ouvintes Sejam eles ouvintes Ou não Atualmente Continua trabalhando Na Secretaria De Educação E Cultura Tendo 300 formantes Para o ano De 2017 Dentre As particularidades Para no exercício Da profissão Destaca o amor Pelo ensinar Em reconhecimento A casa legislativa Deste município Representada Aos munícipes Desta terra Vem de público Externar Respeito E satisfação Em seu desempenho Sala das sessões Bem-vindo Moreira Nery 10 de outubro De 2017 Vereador Tiago da Silva Santos Tiaguinho PSL Moção de aplausos Número 170 De autoria Do vereador Tiaguinho Está em discussão Peço a palavra Seu presidente Com a palavra O vereador Autor da propositura Senhor presidente Senhoras e senhores Vereadores TV Câmara Imprensa Mais uma vez Bom dia a todos Estamos Com os horários Acirrados Já Gostaria muito De contar com o apoio De todos os vereadores Eu participei ali Junto com a Simone Do curso Ela dá para os alunos Ali de Libras Eu achei muito importante Eu achei muito importante o curso E essa moção de aplausos É mais que merecida Porque ela vem realizando um brilhante trabalho Eu como já falei aqui Ela inverter o papel lá No dia que a gente participou E eu me senti um mudo naquele momento Professor Paulinho Senti sem voz E nós aqui da Câmara Municipal Eu como vereador Quero dar voz aos mudos da nossa cidade Tem um projeto de lei aqui Setembro Azul Que está Doutor Tales Até estava falando comigo Dele E ano que vem Se o presidente permitir Aqui eu quero realizar Uma sessão solene Com setembro azul Para a gente dar voz Ao surdo E aos mudos Da nossa cidade Parabéns E eu gostaria muito De contar com o apoio De todos os vereadores Para aprovar Essa moção de aplausos Mais que merecida Para você E para todos os seus alunos Obrigado E bom dia a todos Moção de aplausos 170 Continua em discussão Peço a palavra ao seu presidente Moção de aplausos 170 Está em votação Senhores vereadores Concordarem Permaneçam como estão Aprovada Com justificativa de voto O vereador Chambinho Em dois minutos Senhor presidente Senhoras e senhores vereadores Galeria presente Imprensa Telespectadores De TV Câmara Muito bom dia a todos Gostaria de parabenizar O vereador Pela propositura A senhora Simone Eu não a conhecia Confesso que Prazer Confesso que lendo aqui A sua história No nosso município Virei Um fã Porque São poucas pessoas Que se importam Com aqueles Que poucos Dão valor Temos uma grande População Que tem essa especialidade Em nosso município E acaba sendo Uma população Meio que invisível Porque Não vemos no dia a dia Mas como nos deparamos Com os números De pessoas Que precisam Dessa especialidade Desse carinho Desse tratamento De uma pessoa Como você Que faz Puro amor É impressionante O número de pessoas Que precisa E reduzido O número de pessoas Que se interessam Em fazer esse trabalho Então É de suma importância Para o nosso município Parabenizo Você Por meu trabalho Parabenizo Vereador Pela propositura E pode contar Com o meu voto Vereador Bom dia a todos Já votou Questão de ordem Senhor presidente Questão de ordem Ao vereador Professor Paulinho Como os projetos De decretos São todos iguais Senhor presidente Votar em bloco Seria mais rápido A votação Tem 12 votos 9 Suspende um pouco Então Pede suspensão De 10 minutos Pede para suspender 10 minutos Eu peço a suspensão De 10 minutos Então Então a sessão Está suspensa Por 10 minutos De 10 minutos Obrigado. 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 A secretária que efetuiu a chamada dos senhores vereadores. Paulo Rogério de Almeida, Rafael Allan de Moraes Romero, Renato Passos da Cruz, Tiago da Silva Santos e Acerissa Courani. Há venda no número regimental, a sessão está reestabelecida. Solicito, senhora secretária, que faça a leitura dos projetos que se encontram em pauta. Questão de ordem. Eu perdi que fosse em bloco a votação, senhor presidente, porque o tema é o mesmo, embora que os homenageados são diferentes. Que a gente vota em bloco os quatro projetos de decreto. Coloco a questão de ordem do nobre vereador para a prestação do plenário. Se todos os vereadores concordarem, permaneçam como estão, aprovado. Solicito, senhora secretária, que efetue a leitura dos projetos de decreto legislativo de uma vez. Todos podem a gente votar em uma só vez. Processo 165-2017. Projeto de decreto legislativo 027-2017. Interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Assunto. Dispõe sobre a hortorga de título de cidadã itapeviense a pastora Ana Miriam, Floresto Marques e da Outras Providências. Autores, Erundina Ferreira Godói, vereadora Tininha e Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho. Processo 216-2017. Projeto de decreto legislativo 043-2017. Interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Assunto. Dispõe sobre a hortorga de título de cidadã benemérita a senhora Célia Regina Maso e da Outras Providências. Autor, Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho. Processo 225-2017. Projeto de decreto legislativo 050-2017. Interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Assunto. Dispõe sobre a hortorga de título de cidadã benemérita a professora Sandra Mendes e da Outras Providências. Autor, Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho. Processo nº 226-2017. Projeto de decreto legislativo 051-2017. Interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Assunto. Dispõe sobre a hortorga de título de cidadã itapeviense a professora Germânia Almeida do Nascimento e da Outras Providências. Autor, Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho. Projeto de decreto legislativo 027. Dispõe sobre a hortorga de título de cidadã itapeviense a pastora Ana Miria Floresto Marques e da Outras Providências. Autoria da vereadora Tininha e do vereador professor Paulinho. Projeto de decreto legislativo 043. Dispõe sobre a hortorga de título de cidadã benemérita a senhora Célia Regina Maso e da Outras Providências. Autoria do vereador professor Paulinho. Projeto de decreto legislativo 050. Dispõe sobre a hortorga de título de cidadã benemérita a professora Sandra Mendes e da Outras Providências. Autoria do vereador professor Paulinho. E o projeto de decreto legislativo 051. Dispõe sobre a hortorga de título de cidadã itapeviense a professora Germânia Almeida do Nascimento e da Outras Providências. De autoria do vereador professor Paulinho. Estão em discussão? Pela ordem, presidente. Com a palavra o vereador autor de alguns projetos de decreto legislativo. Sr. Presidente, eu gostaria de primeiramente cumprimentar o ex-vereador Moura, que está aqui no plenário. Vereador por duas ditaturas e que muito fez um trabalho digno aos munícipes da nossa cidade. Seja bem-vindo, vereador. A casa é sua. Sr. Presidente, com relação ao título de cidadã itapeviense, a pastora Ana Miria, quero agradecer a vereadora Tininha, até porque a propositura foi dela e eu solicitei para subscrever esse decreto legislativo. Ela é que é a esposa do pastor J. Marques, do Ministério da Assembleia de Deus do Madureira. Ele que é o presidente e ela que assumiu a instituição social da igreja. Eles estão há mais de cinco anos fazendo um trabalho social na cidade. E pelo desenvolvimento, pela forma como eles estão conduzindo a questão evangélica no município da Itapevi, a gente percebe que houve uma agressão, houve um aumento muito grande de pessoas que foram para esse ministério de forma a, primeiramente, se encontrar com Deus e depois fazer a parte social. Pelo trabalho social que ela vem desenvolvendo na cidade, com relação às pessoas carentes, às crianças, aos jovens, é que nós estamos, e a propositura da vereadora Tininha vem nessa envergadura. Com relação à professora Sandra Mendes, eu tenho que dizer que é uma pessoa que nasceu em Itapevi, assim como eu. Ela está há mais de 22 anos na rede pública municipal, como professora, diretora, foi secretária de emprego. E ela vem fazendo um trabalho e fez em todos os cargos que ela ocupou. Assim como hoje nós fizemos uma homenagem à professora Simone, que quando fui secretária de educação, nós criamos o departamento de inclusão com a, então, a psicopedagoga Maria Lúcia, que depois ela veio trabalhar, segundo o relato que foi falado hoje, ela relatou à professora Simone, que trabalhou com a psicopedagoga Maria Lúcia. Ela, que era a nossa psicóloga e que iniciou esse trabalho de inclusão na rede municipal de ensino desde 2005, quando eu estive frente à Secretaria de Educação. Professora Sandra, não muito distante, ela vem desenvolvendo um trabalho hoje em sala de aula, mas já foi diretora, foi vice, foi supervisora, foi chefe de gabinete e até secretária. Então, a ação, como profissional dela na educação, merece ser reconhecida, senhor presidente. Assim como também a professora Célia Regina Maso, que tem 22 anos também como professora da rede pública, professora, diretora, formada em direito também como eu, e ela vem fazendo um trabalho social. E todas essas, tanto a Célia Regina, como a Germânia, a Sandra, sempre se envolveram nos nossos movimentos sociais de solidariedade, nos eventos do Tuxuxi que a gente faz, sempre estão presentes, trabalhando em prol da comunidade. Então, visando o trabalho profissional, a qualificação e a responsabilidade com que elas trabalham a educação no município de Itapevi, é que nós estamos propondo esse reconhecimento à professora Sandra, a professora Célia e a professora Germana, senhor presidente. Peço aos novos planos a aprovação desse decreto legislativo, assim como também para a pastora Ana Miriam. E mais uma vez, agradecendo à vereadora Tininha, pela oportunidade de eu estar subscrevendo esse decreto legislativo da pastora Ana Miriam. Continua a discussão, os projetos 27, 51, 50 e 3. Não havendo mais nenhum dos senhores querendo se manifestar, eu gostaria também de registrar e agradecer a presença do nosso ex-vereador, sempre vereador Moura, obrigado pela presença, Moura. Professor Jerônimo também se faz presente. Nosso amigo Bale ali, presente também. Ismael do Santa Rita, obrigado pela presença de todos. Então, os projetos de decreto legislativo 050, 051, 027 e 043 estão em votação. Adriano Camargo Antônio. Aqui Denis Mohamed Corani. Anderson Cavanha. Sim. Camila Godói da Silva. Cícero Aparecido de Souza. Sim. Denis Lucas de Oliveira. Sim. Eduardo Zampieri Petruzzi. Sim. Erundina Ferreira Godói. Sim. Ivanildo Andrade da Hora. Sim. José Aparecido Amos. Sim. Marisa Martins Borges. Paulo Rogério de Almeida. Sim. Rafael Allan de Moraes Romero. Renato Passos da Cruz. Sim. Tiago da Silva Santos. Iacerissa Corani. Sim. Eu tenho presente. Sim, presente. Presente, sim. O meu presente, sim, que você tem presente. Os projetos de decreto legislativo 51, 50, 43 e 27, foram aprovados por 13 votos e 4 ausência. Esgotada a ordem do dia, solicito à senhora secretária que faça a leitura do requerimento constante da pauta do direito de usar a tribuna livre, pelo tempo regimental de 5 minutos, solicitado pela senhora Luciana Rodrigues Alves de Souza. Eu, Luciana Rodrigues Alves de Souza, moradora do Jardim Carambu, assunto que irá abordar no uso da tribuna livre pelo tempo regimental de 5 minutos, homenagem ao dia do servidor público, data da sessão 31 de 10 de 2017. Convido a senhora Luciana Rodrigues para que faça uso da tribuna livre pelo tempo regimental de 5 minutos. Muito obrigada. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todos, na pessoa do excelentíssimo senhor presidente Bruchão Cavanha e os demais redis presentes. Em nome de todos os servidores da casa, eu gostaria de falar uma breve mensagem em referência ao dia do servidor público. O dia do servidor público foi comemorado no dia 28 de outubro. Ser servidor público, como o próprio nome sugere, é estar a serviço do povo, um trabalho que exige compromisso e intensa dedicação. O serviço público tem o papel decisivo em uma administração. Sua missão é a de servir ao interesse coletivo e a de ser agente de transformação comprometido com a ética. Tem o dever de ter a capacidade de lidar com as diferenças e as diversidades. Deve valorizar o que é de todos. Nenhum país sobrevive e nenhum governo exerce o seu papel sem o corpo de servidores, que são os responsáveis pelo trabalho diário. Nós, servidores, devemos sempre ter consciência do nosso papel no contexto do país, Estado e do nosso município. A todos que servem, que fazem do seu trabalho o melhor possível para melhor atender aqueles que dependem, que dele dependem, que executam o seu trabalho sabendo que cada um é responsável pelo resultado de uma equipe. Que procuram conhecer, melhorar e aperfeiçoar suas atividades para que faça diferença substancial na qualidade dos serviços prestados. E que, diante das dificuldades pessoais e profissionais, cuidam para que não seja afetado o resultado final do seu trabalho. Os que contribuem para que o seu ambiente de trabalho seja agradável, cordial e produtivo. E que tenham disposição para ajudar os colegas a conhecer o que sabem e aprendam também com eles. Considero importante dirigir esta mensagem de agradecimento e incentivo para que continuemos a elevar a consciência do nosso papel no crescimento e desenvolvimento do nosso município. Devemos estar convencidos de que a dedicação ao serviço público, fundamentada nos princípios da responsabilidade e da ética profissional, é uma das mais importantes formas de exercitarmos a cidadania. Parabéns a todos que trabalham de verdade, com amor, dedicação, que vestem a camisa do seu trabalho e lutam honestamente. A todos que, no cuidado extremo de qualquer tarefa, de suas funções, honram o cargo que exercem. Parabéns a todos os servidores dos poderes legislativo e executivo do nosso município. Obrigada. Passaremos agora a explicação pessoal. Solicito ao senhor segundo secretário se existe algum vereador inscrito. O senhor vereador Rafael declinou. Mais algum vereador inscrito? Eu não tenho. Ah, sim. Solicito ao vice-presidente que assuma os trabalhos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, cumprimentar a todos presentes na galeria, a imprensa presente, aos amigos que nos acompanham através da TV Câmara. O motivo de eu estar usando minha explicação pessoal é minha ida semana passada à cidade de Brasília. Eu estive lá juntamente com o prefeito Igor Soares para tratar de emendas parlamentares para a nossa cidade. Mas, em especial, eu marquei aquele dia, pois eu queria participar do movimento que estava tendo na cidade de Brasília, pois naquele momento no Senado estava passando um requerimento de urgência para a apresentação da PL 28, que trata da regulamentação dos aplicativos de transporte de passageiros, ou seja, o Uber, como é mais conhecido. E naquele ato eu fiquei muito feliz, pois ali tinha taxistas do Brasil todo reunidos, para que nós possamos ali ver que o Senado aprovasse esse requerimento de urgência, para que esse projeto entrasse na próxima pauta que é hoje. Então, esse projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados no mês de abril e maio e estava parado no Senado. E nós tivemos esse êxito ao conseguirmos que fosse aprovado esse requerimento de urgência. Então, hoje, no Senado Federal deve estar entrando em pauta a PL 28. Mas o que eu gostaria de deixar bem claro é que, primeiramente, agradeço a Deus de estar aqui nessa casa pela minha segunda legislatura. Hoje, a missão é me confiada pelos meus nobres pares de estar presidindo a Legislativa Municipal. Mas, em segundo, devo também a minha categoria. Mas eu gostaria, e ao povo de Itapevi, que a mim confiou e me elegeu novamente, mas eu gostaria de deixar bem claro que eu não sou contra os aplicativos, nem contra a Uber. Eu acho que a concorrência tem que ser uma concorrência justa. Assim como os taxistas, eles são regulamentados, a municipalidade regulamenta os taxistas. A Uber também tem que ser regulamentada. Porque, hoje, ao você pegar um taxista, ou um taxista bater no seu carro, você vai ao Departamento Municipal de Trânsito, pela placa do veículo, você consegue levantar o prontuário, tanto do permissionário, ou seja, o proprietário da detenção do Alvará, como também do condutor que está autorizado a dirigir aquele veículo. O taxista, hoje, ele recolhe os seus tributos. Ele paga impostos para a municipalidade. Ele recolhe impostos para o Estado. Ele tem as suas isenções, sim, para comprar o carro. Ontem, num evento no Palácio dos Bandeirantes, o governador Geraldo Alckmin assinou o decreto da prorrogação da isenção do ICMS aos taxistas. Então, nós não somos contra o Uber. Nós queremos, sim, a regulamentação. Da mesma forma que, hoje, o taxista é limitado no município através do número de habitantes, o Uber também tem que ter um número. Porque, hoje, a concorrência é desleal. Se vocês acionarem o aplicativo, hoje, aqui, nesse exato momento, vocês vão ver quantos carros tem na região. E esses carros estão pegando os passageiros e não estão deixando um centavo para o município. Nem de ISS, nem de TFF, nem de TFA. Então, é isso que nós estamos querendo. Que o Senado Federal, regularmente, a matéria, dando, também, essas exigências aos Ubers, para que eles possam recolher seus impostos, para que eles possam ser identificados através, a proposta é que eles também tenham placa vermelha. Placa vermelha é a coisa mais simples que você tem para ter. Desde que você esteja regulamentado no seu município, a municipalidade te dá autorização para o Siretran e placar seu carro vermelho, com placa vermelha. que eles possam, realmente, ter o seu prontuário na cidade, no órgão fiscalizador, que é o Demutran, para que, se amanhã, hoje você chama um aplicativo Uber, você não sabe quem está vindo te pegar. Você não sabe se aquele cidadão, aquele motorista, é um homem do bem, ou é um camarada que já teve até passagem na polícia. Porque, hoje, para ser taxista, você tem que tirar suas certidões criminal no fórum. Você tem que estar limpo. Você tem que aprovar a sua habilitação. E, hoje, nós não sabemos quem são os Ubers que vêm pegar até a nossa família. Então, o que nós queremos não é a proibição dos aplicativos, e sim a sua regulamentação. Então, por isso que eu queria deixar bem claro aqui em público que eu fui, sim, apoiar a minha categoria, apoiar os taxistas, pois eu não acho justo essa concorrência desleal. Mas, não sou contra. Minha opinião, pessoal, não sou contra o Uber. Tenho amigos, amigos pessoais que estão fazendo o Uber. Dado o desempenho que está no nosso país, não só no nosso município, hoje, as pessoas recorrem a essa fonte de renda, que é um aplicativo. Mas, desde que essa pessoa seja regulamentada no município. Então, que fique bem claro isso. Eu também quero parabenizar todos os servidores públicos municipais, em especial, aos nossos servidores da Câmara Municipal. Está aqui a Luciana, que usou a tribuna. Tem mais alguns, vários presentes aqui. Então, em nome da Paula, que está presente, aqui da Carol, do Rafael, do Laércio, da Claudinha, da Luciana, eu quero parabenizar todos os servidores públicos municipais do Legislativo. E só tenho a agradecer a vocês. Estamos aí, findando o décimo mês de mandato, todos nós aqui. E, graças a vocês, as coisas correram bem, estão correndo bem. Ao seu ponto, também, que está presente, ao Emerson. Eu só tenho que agradecer a todos, pela força e pelo ensinamento. porque, muitas das vezes, a gente vai protocolar uma propositura, e, às vezes, poxa, mas isso é uma indicação, isso não é um requerimento, isso... Então, até hoje, as coisas correram muito bem, graças a vocês, servidores públicos municipais do Legislativo. Teve uma festa dos servidores públicos municipais, da Prefeitura. Nós aqui, salvo engano, acho que não foi convidado, né? Mas, vamos tentar fazer uma confraternização no nosso final de ano aqui, para a gente manter essa harmonia, manter essa família da Câmara do Suporte do Itapê Viva e Unida. Então, pode anotar, Claudinha. E, vamos ver se a gente faz uma confraternização aqui, os vereadores, com os nossos servidores, para que nós possamos, juntos, aí, fazer essa linda confraternização no final do ano. E, eu gostaria de finalizar, hoje é o dia 31, não é o dia do... É o dia do Halloween também, né? Bruxão, Halloween, não sei. Mas, hoje também está se findando Outubro Rosa. Esse mês tão importante, né? Tivemos aí, várias ações no município, pela Prefeitura, aqui também a Câmara Municipal de Itapê Viva, através da Escola do Parlamento, promoveu aí palestras. Então, quero parabenizar, mais uma vez em seu nome, Luciana, a Escola do Parlamento, aqui, municipal, pelos relevantes serviços que vem emprestado à nossa população. E, hoje, está finalizando Outubro Rosa, mas não se finalizando a conscientização, né? Eu acho que esse mal que a gente estava conversando ontem, parece que, hoje, você conversando, toda a família tem um caso. Eu estou com o meu irmão, que fez uma cirurgia em juros, está passando por um período, agora, de quimioterapia. Marisa está ausente, devido ao fato da sua filhinha, também, está passando por um processo de quimioterapia. Então, hoje, é o final dos tempos mesmo, não sei o que está acontecendo, não sei se é a nossa alimentação, se é o nosso estresse, se é o nosso ar que nós respiramos, mas, hoje, infelizmente, os casos de câncer, está aparecendo como se falava antigamente, a pessoa está gripada. Hoje, virou comum, está com câncer. Então, está finalizando, assim, Outubro Rosa, mas não se finalizando a nossa conscientização, as mulheres, principalmente as mulheres, têm que se cuidar, sim, fazer a sua mamografia anualmente, e se prevenir, porque sabemos que diagnósticos precoces, a possibilidade da cura é muito maior. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade, e bom dia a todos. Não há mais nenhum vereador inscrito, então, quero mais uma vez, agradecer a presença de todos, nesta manhã, aos nossos amigos, que nos acompanham através da TV Câmara, mais uma vez, ao nosso, sempre vereador Moura, obrigado pela presença, Moura, a todos os amigos presentes, e sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a nossa presente sessão.